Olá meus amigos e minhas amigas aqui do canal Curiosidade Animal Depois de tanto tempo, depois acredito eu de uns 2 a 3 meses mais ou menos ali Eu estou voltando aqui fazer um vídeo para vocês, tá? E acredito no que eu vou estar falando para vocês Eu estou fazendo esse vídeo hoje, eu estou tirando muita força para mim começar a fazer esse vídeo para vocês aqui no canal Curiosidade Animal Tá pessoal? Porque andou acontecendo vários distúrbios, transtornos na minha vida Na vida pessoal, na vida financeira em questão, tudo a questão como eu falei para vocês aqui Todo mundo sabe quem me acompanha é Deus do começo do canal, tá? Eu contei a história para vocês, eu contei que aqui o Recando das Águas não é meu É um negócio aqui, é um canto que eu tenho para morar de onde eu trabalho, da empresa que eu trabalho Então isso eu não tenho nada por que esconder, que isso aqui deu os primeiros vídeos aqui Vocês vão olhar no canal aí, nos vídeos anteriores que eu falo sobre isso Tá pessoal? Mas enfim, o que eu venho estar falando aqui é que em questão do trato Em questão de tudo que subiu Em questão da agrícola ali que subiu O preço do custo das alimentos, a alimentação dos animais, tudo ali Eu tive que me desfazer das minhas aves Com muita tristeza E como eu falei para vocês, aquilo ali era uma terapia da minha depressão Que eu já tinha uma depressão ali Então com isso a minha depressão vai me trazer vários distúrbios aí Que eu andei passando por uma dificuldade bem brava E ainda estou enfrentando com a força de Deus, força da família Força dos amigos Eu ainda estou encarando isso e eu quero ver se eu consigo encarar E eu quero estar dizendo para vocês aqui, Deus do agora Se alguém gostou, gosta, continua gostando Do nosso canal, conteúdo ali, curiosidade de animais ali Que venha se inscrever no nosso canal Que venha deixar, ativar o sininho Para cada vídeo que a gente vai fazer Você está notificado disso, tá pessoal? E eu não estou fazendo esse canal aqui Esse meu canal aqui não foi feito só para dar explicação Só para, eu preciso de ajuda de vocês Eu preciso do apoio de cada um de vocês Que vem estar com a gente Para que a gente possa crescer no canal Que possa crescer, expandir E também consiga tirar uma renda mensal disso E até porque eu também quero estar dando uma notícia boa para vocês ali também Que eu consegui um cantinho para mim mesmo Para mim mesmo E eu vou começar a construir Vou começar a seguir a vida em frente Começar com a minha construção, minha mesmo Que é onde eu vou estar mesmo Para sempre ali, se Deus quiser Até os últimos dias da minha vida ali Então, não estou aqui implorando por ajuda de ninguém Mas eu vou estar deixando meu contato aí embaixo, meu telefone E se algum de vocês Alguém dos nossos amigos ali Tocar no coração Quiser apoiar a gente Estar ajudando a gente A nossa construção Que seja ali com 20, 30 O que for preciso Tá pessoal? A gente vai agradecer muito Para a gente estar construindo a construção da gente Que a gente tem outros objetivos maiores ali para fazer Tá? Aqui um terreno do meu cunhado Fica do lado também Foi onde ele cedeu a partezinha para mim ali E vai ficar um terreno ali Vai dar para a gente fazer muita coisa De repente até para trazer o pessoal tipo com turismo Então a gente está com bastante sonho ali Pela graça de Deus Que Deus possa vir ajudar nós ali Então a gente conta com cada um de alguns amigos nossos aí Cada um de vocês Então se algum quiser ajudar a gente A gente vai deixar meu contato e telefone ali Então se alguém quiser ajudar a gente A construir, a fazer essa construção ali Tá? A gente não está aqui pedindo ajuda Porque a gente não trabalha Porque a gente evadiu Não A gente trabalha Eu trabalho demais Eu trabalho duro mesmo É porque são difíceis Eu trabalho 24 horas praticamente Tá? E todo mundo já viu qual é o meu trabalho ali Meu trabalho não é mole Meu trabalho não é qualquer pessoa que faz Então a gente luta bastante Mas a vida está difícil Todo mundo sabe que a vida é difícil para todo mundo Mas a gente está aí para enfrentar E eu vou estar mostrando para vocês aqui Com muita dor no coração Que eu comecei a desmanchar minhas baia aqui Tá? E eu vou estar mostrando para vocês agora Como vocês podem ver aqui Eu já comecei a desmontar essa aqui, né? Fica na beira do açude Aí eu vou desmontar mais essas aqui Tá? Desmontar essa aqui também aqui E como vocês podem ver Meu terreiro Ele está vazio Todo mundo sabe como é que era antes, né? O pessoal sabe que é diferente agora Ver do que era antes e como está agora Né? Mas o que eu quero dizer para vocês pessoal Que eu estou aqui conversando com vocês Que todo começo é difícil Todo recomeço é difícil Mas eu vou lutar Tá? Estou lutando Estou lutando Nesse tempo que eu fiquei afastado aí Eu não passei nada bem Mas estou lutando Estou enfrentando E eu vou conseguir lutar E vou enfrentar Então eu estou aqui Fazendo esse vídeo Para me abrir com vocês aí E eu conto com cada um de vocês Conto com cada um de vocês mesmo E Deus e já Que Deus venha abençoar cada um de vocês Certo, meus amigos? Aquele forte abraço Fique com todo com Deus E que Deus seja com cada um de vocês E com cada um de nós também Aquele forte abraço, tá? E nunca esqueça Que a vida é difícil Mas Deus está sempre à nossa frente E todo recomeço É difícil Mas a gente vai vencer E até a próxima